Com o objetivo de capacitar a população para o mercado de trabalho, o sistema Senai oferece vagas em três áreas específicas, sendo técnico em eletromecânica, técnico em segurança do trabalho e técnico em edificação. Esses cursos vão acontecer no período noturno e tem a duração de um ano e meio. É necessário estar cursando ou concluir o ensino médio. As matrículas devem ser feitas até o dia 1º de abril, na sede do SESI Senai, próximo ao Batalhão da Polícia Militar. Na verdade acaba sendo nacional porque esse é o foco do Senai, qualificar para o mercado de trabalho porque a necessidade é muito grande. A gerente do SESI Senai, Cíntia Alves, afirmou que ainda há vagas disponíveis para os outros cursos de 20 horas, sendo NR10, que é eletricista, e NR35, a altura. Além da capacitação que ele vai ter, a capacitação sendo um curso técnico, nós também, de acordo com o perfil da pessoa que fizer o curso, nós também indicamos para o mercado de trabalho.